Da sua audiência, estamos de volta com o nosso RIC Notícias Dia, agradecendo você que está comigo também na nossa live no YouTube. Você que está participando em Jovem Pan Grupo RIC, o Weber está com a gente, o William, a Rosângela, todo mundo deixando o alô no chat. Obrigado pelo carinho. Você pode participar comigo também através da live. É só você acessar Jovem Pan Grupo RIC, deixar o seu recado e interagir junto com o nosso RIC Notícias Dia. E agora a gente fala sobre a falta de remédios para tratamento de depressão na rede pública de saúde de Londrina. A ouvinte Divina Francisca da Silva, moradora da Zona Leste, procurou a produção da Jovem Pan News Londrina para denunciar a falta do medicamento sertralina que combate a depressão. Segundo o ouvinte, outros populares também estavam buscando pelo medicamento na farmácia central. Vamos ouvir. Eu fui lá hoje, marcou, né? E daí chegou lá e falou que não tinha remédio, não. E que não sabe nem quanto vai vir. Esses dias não tinha, nem no postinho daqui do Maracanã, não tinha Ipirona, sabe? Demorou mais de mês para chegar. Aí agora eu fui lá e eu não posso ficar sem o remédio, né? E daí a moça falou que não tem e não tem previsão para chegar. E tinha um monte de gente lá procurando ter remédio. A Divina comenta que só tem seis comprimidos e que tem medo de ficar sem, já que os trabalhadores da farmácia indicaram que não tem previsão da chegada. Eu tenho seis comprimidos, né? Porque eu pego antes para não, então eu não posso ficar sem. Aí, se não botar lá de novo, mas se não tiver, daí vai ter que comprar, né? E tinha um monte de gente lá que a hora que a gente estava lá falando, eles... Ah, mas não tem, mas não tem. O dia que eu vou lá tem muita gente que pega com as mesmas receitas que eu pego, né? Então, hoje muita gente não ficou sem, né? A gente fica preocupada também, né? Porque se eu estou tomando remédio, ele é controlado, né? Aí não pode ficar sem. A produção da Jovem Pan News, Londrina, procurou a Prefeitura que informou que realmente está enfrentando a falta de medicamentos. Na nota enviada pela Prefeitura, ela alega que mesmo com inúmeras cobranças quanto à entrega das quantidades pendentes realizadas pelos representantes do município e processo de penalidade contra o laboratório CIMED, fabricante, houve um envio de apenas 68.500 comprimidos no início de junho, o que é insuficiente e supriu a demanda por aproximadamente 10 dias. De acordo com o município, restam 783.500 comprimidos pendentes de entrega, o que pode ser solucionado até 30 de junho. A empresa alegou que a mudança do Parque Fabril prejudicou na entrega dos medicamentos. Não só na rede pública, né? Problema grave também na rede privada da falta de medicamentos. A guerra tem afetado o setor e tem chamado cada vez mais atenção, principalmente para esses remédios que são de dependência, né? Esses remédios que são contínuos. Pan News, Londrina, 10h41.